olá tudo bem gente meu nome é federico eu estou aqui para me apresentar hoje galinha vamos mostrar esse bonequinho aqui ó meu nome é federico oi federico tudo bem olá gente o federico galinha ele é um saco de batata ele pula ele corre e vamos iniciar o jogo galinha quem não conhece o canal do digão se inscreva no canal do digão deixa o like e deixa o comentário galinha esse é o galinha é o rodrigo capão 2020 dá para jogar mais pessoas com ele ganha vamos viajar vamos vamos para a primeira cidade e vamos para a primeira cidade e vamos aqui galinha dá para você fazer algumas modificações no seu boneco e você pode ativar as vidas infinitas e no menu de configurações mas não vamos fazer isso não galinha e vamos seguir aqui ó e vamos mostrar um pouquinho desse jogo para vocês ó a nave dando problema dando para ter uma nave mãe em a nave mãe me expulsou e vamos seguir aqui vamos seguir aqui ó nós temos que seguir pegando essas coisinhas aqui ó bate aqui bate ali bate aqui bate ali ó aí vamos pular aqui não deu bom popular lhe e e pra cá não vai agora vamos dar pela corda corda bamba conseguimos pegar um dispositivo Agora vamos pular aqui nos pula-pula, vamos pular aqui, bater aqui, vamos bater aqui, bater ali, ainda vou andar na corda bamba, corda, 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 corda bamba, é Cadê o outro, sumiu, sumiu gente, agora bate aqui, bate ali, vamos pegar tudo que não tem direito aqui, pula-pula, vamos pular, vamos pular, vamos pular, pula-pula, aqui né, vim de cima, amarelas, vamos pular, vamos lá, nós subimos aqui ó, agora vamos para esse lado aqui, que nós temos aqui, um parafuso, que já fez o parafuso vamos pular lá embaixo, agora nós viemos para cá, vamos bater nesse bichinho feio aqui, pulamos dentro do outono, fomos jogando para o outro lado, agora tem um bichinho para bater, vamos ver, vamos ver o que nós temos para fazer aqui, vamos subir aqui, nozes, tem umas nozes, os sapos, um bichinho feio aqui de novo, vamos ver como nós vamos pegar isso aqui, batemos em um, batemos em outro, venha, venha para o reino, venha para o reino, infinito e além, olen suas barbito, venha para o reino, venha para o reino, mais coisa mais bonita de um do outro lado, Porradinha! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! Na porradinha que não é brincar Não é brincar só nas porradinha aqui O nosso amiguinho porradinha Pegamos Vamos ser jogados de novo! Passamos a primeira tela Você sabe o que isso não é? Ih, caiu! Quase caí Oi, fera de sonhador! Que bom! Mas você vai precisar de mais delas Para poder chegar lá em cima Mas tem que chegar lá em cima Para poder ter o vex, não é? Sim, sim Mas primeiro você precisa saber Sobre a energia maligna de pesadelos Que chamamos de... O alvoroço A senhora... Capitão! Hum... Hum... Conseguimos Uhuuu! 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 Tô louco! Tô feliz a vida! Primeira foto Primeira foto! É a primeira foto do vencedor! Tô louco! Tô louco! Vamos para a segunda tela Galeninha! Deixe seu like! Se inscreva no canal! Ative o sininho! Para não perder nenhum conteúdo! Vamos para a próxima tela! Quem não conhece o canal do Digão Vai estar aqui Galeninha! O canal do Digão Games Oficial! Tá? Deixe bastante like aí! Deixe bastante like! E se inscreva no canal dele! Federico! É o nome do bonequinho É o Federico Galeninha! Vamos ver rápido! Pera aí! Pera aí! Não tô conseguindo entrar aqui! Ah! É o Triângulo Galeninha! Vamos para as lavas! Aí! Temos a ponte agora! Vamos para a próxima tela! Atravessando a ponte do Malvaldão! A ponte do Malvaldão! São Zum Zum Zum! Quer trocar de roupa? Quer trajes sensacionais? Tá! Vamos pegar um traje melhor para ele! Hummm... Nós temos moeda para comprar traje? Temos! Um chapéuzinho vermelho! Vamos pegar um gays! Aponista! O punk! Agora! Não! Vamos ver! Galeninha! É só o gorro de chapéuzinho! Só! Vamos pegar esse gorro aqui, Galeninha! Vamos pegar o gorro do ninja! Agora vamos pegar a roupa! Precisa de uma roupa nova? A loja do Sum Sum tem de tudo Não, não tem de tudo não Mentiroso, seu mentiroso Não tem nenhuma que vai combinar Com Com a roupa Com o negócio que eu peguei Hum, uma espada? Não Não Aqui vamos mudar Ele Só isso mesmo Só Só pegamos só O gorro mesmo Galerinha, vamos lá Vamos fazer só essa tela aqui Entrando numa fria Vamos fazer só essa tela E deixar bastante like Bastante like mesmo, galerinha A meta de like Vai ser cinquenta like Yeah Vamos por Vamos ver Nós temos que ir pra lá Pra aquele lado Vamos lá Já começamos bem aqui Já começamos com esse sapo Horrível aqui Querem bater em nós Ui Tem esses monstros aqui, galerinha Esses monstros que estão protegendo aqui O rei Caveira Caveira vermelha Olé Eles não me pegam Eles não nadam Eles não são de nada Vamos lá Vamos lá Pular aqui E pá Bomba Tome cá Batemos nele Batemos nele Subindo Cadarei subindo mais alto Vale duas vezes mais Consegui me pegar todos Eba Agora tudo que eu pegar Vale duas vezes mais Agora voltou no mal Consegui me pegar Todo mundo Bomba Atômica Morreu 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 O sapo colorido Morreu Bem O sapo colorido Bem O sapo colorido Bem O sapo colorido Morreu Morreu Foi pro céu Aí continua aqui Eu espero que vocês gostarem Desse vídeo Deixe bastante like Se vocês quiserem ganhar Se eu faço uma live Deixe nos comentários Galen Galen Vamos terminar só essa tela Aqui Para nós estar fazendo Uma brincadeirinha com vocês Aqui Galen Vamos lá Conseguimos aqui Opa Liberamos a porta Ali Galen Não Morreu Morreu De novo Temos mais duas vidas Se não me engano Não é fácil Se não me engano O ditão quer jogar É jogar no sério Passamos Finalizei Galen Finalizamos a tela Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Até o próximo vídeo E fui